Na 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 escamas Mina me diz que me ama, só preciso disso pra poder tentar viver em paz Imita se for preciso, só preciso disso pra poder viver Eu não vou te esquecer Do outro lado da cama eu sinto minhas escamas Te deixa pra baixo e te incomodar Tento te alcançar daqui mas mina eu só sinto que eu sou o motivo E eu não percebi, eu não percebi, não, não Mina me diz que me ama, eu só preciso disso pra poder tentar viver em paz Minta se for preciso, eu só preciso disso pra poder viver Eu não vou te esquecer Do outro lado da cama eu sinto minhas escamas Te deixa pra baixo e te incomodar Tento te alcançar daqui mas mina eu só sinto que eu sou o motivo E eu não percebi, eu não percebi, não, não